Olá gente, tudo bem com vocês? Então gente, como vocês, acho que, não sei se todos vocês me conhecem, mas eu sou Ana Célia, trabalho com a parte de jardinagem, florista. Então, quais as dicas que eu vou dar para vocês? A partir de agora, nós vamos ter um programa, todas as semanas, para falar sobre um assunto de plantas. O que vocês acham? O que a planta remete para vocês? Quais os efeitos das plantas e das flores nas nossas vidas, na nossa infância, na nossa juventude, no nosso passado? O que isso nos remete? Planta, gente, ela nos traz bem-estar. Bem-estar, que às vezes a gente vê uma planta e a gente não lembra, ah, essa planta aqui, a minha avó tinha. Você não se vê criança com aquela planta na mão? Então, gente, é muito emocionante. E nessa quarentena, o que nós podemos fazer para tornar o nosso tempo mais legal? O que nós podemos fazer com as plantas? A planta, ela nos faz bem para a alma. Ela suja toda a mão, né? Olha a cor da unha. Suja toda a mão. Mas ela limpa a nossa alma. Então, pensando nisso, nós vamos aqui com vocês fazer esse momento com as flores. Certo? O que é que vocês acham? Nós vamos dar dicas de como cuidar daquela orquídea que a gente comete. Quem ainda não cometeu o planticídio? Eu já cometi muito planticídio, gente. Muito. O que é planticídio? Matar as plantas. Compre aquele girassol maravilhoso. Em três dias ele está mortinho. Então, eu vou dar várias dicas para vocês. Certo? Vou falar para vocês também como cuidar do jardim. Como fazer uma horta num pequeno espaço. Como cuidar dessa horta nesse pequeno espaço. Certo? Vamos falar também quais as plantas que purificam o ar. Qual a planta que eu posso colocar no quarto? Qual a planta que eu posso colocar no banheiro? Hum, o que vocês acham uma planta no banheiro? Ah, não sei não, né? Fica lindo e ela ajuda e purifica o ar. Qual a planta que eu posso colocar num salão de beleza? Que ela pode purificar o ar e ajudar em todo aquele produto químico que é usado? Tem uma planta muito legal. Aliás, tem várias. Certo? Então, são dicas do dia a dia com as plantas que vocês vão amar, gente. Amar. Certo? Uma coisa que eu vou pedir para vocês também. Quais as plantas que vocês têm interesse de saber? Hein? Vocês podem entrar na nossa página da TV Guaratuba e nos dar essa dica. Entra lá, curte e nos dá a dica. Certo, gente? Você já vai finalizar agora daí? Não, tem... Quero saber como que tá. Não, tá bem bacana. Igual eu te falei, não precisava ter parado. É. Continuado com a linha de edição. É? Daí tem edição? O que é que faz isso de novo? Não. Agora tá aqui pra frente. Você continua a descer de parado. Mas não atrapalha essa edição? Não, eu vou editar. É, não tá muito... A única coisa que é um defeito que você vai ter que corrigir depois, que você vai perceber, é o certo. Muito certo. Muito certo? É, porque você não vai conseguir corrigir hoje também. Não. Você vai corrigir conforme. Na hora que você assistir, você vai ver que você tá passando, acho que falou seis ou sete. Certo? Certo. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá bom, eu vou corrigir. É melhor que o né pelo menos. Oi? Ah, o né. O né é fogo, é. É né. Nós temos um outro né. É, o né é triste. Muita gente fala né. Mas pode continuar. Você vai olhar com essa câmera do meio aqui, você terminando aquela, ela tá do certo. Nessa do meio, pode continuar a acontecer nada. Aham. Tá. Posso continuar. Pode continuar. É, mais uma dica. Quais as plantas tóxicas? Existem plantas tóxicas? Existe. Comigo ninguém pode. E com você? Comigo ninguém pode. Ele é tóxico ou não é? É mito? É verdade? Ou é mito? É verdade gente. Comigo ninguém pode. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se você tem aquele gatinho, se você tem o cachorrinho solto e você vai colocar essa planta no chão, ela, ele pode acontecer um acidente. Com criança, então melhor colocar ela suspensa. Vamos falar também do Comigo ninguém pode. Vamos falar também do Lírio da Paz. Lírio da Paz é simplesmente uma paz. Ele purifica o ar, ele é lindo, ele tá sempre verde e sempre tem uma florzinha. Claro que você precisa ter todos os cuidados, né? A rega, o adubo, o local certo, na sombra. Vamos falar também um dia só do Lírio da Paz. Orquídeas. Todo mundo tem orquídeas? Quais os cuidados? Como que a gente faz com orquídeas? Coloca o prato para acondicionar a água? Coloca ou não coloca? Planto na terra? Quais as orquídeas que vai na terra? Essas são algumas dicas também que eu vou dar para vocês. Violetas. As violetas são maravilhosas, né? Como nós podemos cuidar da violeta? Onde nós podemos colocar a violeta? É uma planta de sol, uma planta de colocar dentro de casa, uma planta de colocar fora de casa? Assista ao programa que vocês vão saber. Outra coisa, rosas. Como que eu planto a rosa? Como que eu cuido da rosa? A rosa eu podo sempre, eu coloco no jardim, é de sol ou é de sombra? Também assistam que vocês vão ficar sabendo. Outra planta que nós podemos falar que está muito na moda hoje. Qual é, gente? Suculinda, ou melhor, suculenta. A suculenta, ela é simplesmente linda. Ela é uma planta com pouca rega, mas não posso também deixar de regar. Coloco dentro de casa ou fora de casa? Quais os cuidados dentro de casa? Quais os cuidados no sol pleno? E quais os cuidados que eu posso ter se eu deixar ela numa área? Então, em cada local, eu vou ter um tipo de rega. Porque senão eu posso cometer um planticídio com essa suculinda. Acho que eu olhei no lugar errado agora. Não, está certo. É, eu olhei lá, ao invés de olhar ali, olha. Não, está certo. Pode ir. Até na suculinda está certo. Até na suculinda está certo? Eu vou dar para o meio e continuar aqui. Posso pensar mais? Por introdução é ruim, né? Porque você tem muita coisa para falar. Não precisa você ficar... Você já falou bastante sobre... A introdução, né? Agora eu acho que é só mesmo você falar sobre você, né? Sobre o porquê que você vai fazer um problema, porquê que você vai falar isso, que as pessoas vão ter esse interesse, né? E daí é só fazer a chamada. Então, aguarde que no próximo programa, a primeira dica, né? Também você pode falar... Só posso falar de qual, né? Exatamente. Então, você só finaliza assim. Vamos só voltar nessa câmera aqui do meio. E avisar, então. Bom, a gente vai dar essas e várias outras dicas. E vamos trazer convidados, especialistas. E daí você finaliza se apresentando. Eu sou isso, isso, isso. Já posso me apresentar? Sim, já posso me apresentar. E daí, quando você acabar, você fica olhando ali que daí eu vou puxar aqui a finalização do programa. Tá. E não precisa falar de qual planta eu vou falar semana que vem, né? Não, porque senão a pessoa sempre fica naquela. Não, o que sai para trás? E daí eu criei o visto dela assistir. Às vezes você vai falar sobre rosa. Ah, eu não tenho rosa lá em casa, não vou ver. Não quero saber, né? É isso que eu... Então, e de vez em quando também a gente pode fazer terrário aqui. Que é o de suculenta. Que hoje a moda também é fazer os arranjos de suculenta, né? Trago a suculentinha e vou fazendo aqui, vou mostrando. Ó, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Você poderia fazer uma picanha suculenta também, né? Eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana. Não, não é prazer, não é prazer. Mas tem carne, é carne vegetariana. É suculenta. Não. Não vem dizer que não é suculenta. Bom, então você pode falar esse restinho aqui na câmara central, que vai de novo. Me apresentam? Não, já me apresentei? Mas então só dizer, né? Eu sou a Ana Célia, sou especialista em isso e nisso. E na semana que vem, então, a gente volta com essas dicas, com convidados. Tá. Pode fazer nessa de vez, tá? Então, gente. Então, gente. Então, gente. Eu sou a Ana Célia. Eu sou especialista em meio ambiente. Sou florista, paisagista. E a nossa intenção com esse programa é deixar a casa de vocês mais verde. É deixar a casa de vocês com o ambiente, trazer a floresta pra dentro da sua casa. Trazer o verde pra dentro da sua casa, pra dentro do seu quintal. E com isso, gente, nós vamos passar muita noite agradável. Eu espero vocês para o primeiro programa. Nós vamos trazer também convidados, entrevistadores. Entrevistadores? Deu, né? Pode ser naquela lá, né? Tá. Nós vamos trazer convidados, né? Tá. Nós vamos trazer também convidados pra nós entrevistarmos sobre essas plantas. Nós vamos ensinar... Tem um pernelongo aqui. Pode fazer naqueles lá. Oi? Pode continuar naquela lá. Naquela lá? Não, é que tem um pernelongo aqui, hein? Não, mas não morre não. Você não anda bem? Está vendo a minha boca. A moda agora é Covid. É Covid. Nós vamos trazer convidados pra falar também das plantas, pra nos dar dicas de plantas. Vamos fazer arranjos de suculentas. Quem aí nunca fez um arranjo de suculenta? Quem aí não sabe fazer um arranjo de suculenta? Vamos aprender. Vamos aprender e vamos fazer juntos. Qual substrato é que nós vamos usar? Como fazer? Vai ficar joinha, gente. Então, eu espero vocês. Obrigada e boa noite. Boa noite não precisava, né? Não precisava. Precisava, né? Porque sempre é a noite, né? Tanto faz. Você não sabe que horas as pessoas vão ouvir. Você não sabe que horas as pessoas. Então, você pode vir nessa câmera aqui agora, agradecer e dar outro vídeo. E até o próximo programa. Não precisa de boa noite, né? Tá. Boa noite e até o próximo programa. Não, não fala. Obrigado. Ah, é verdade. É ver se eu não ia lembrar, né? Obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Obrigada pela sua participação e até o próximo programa. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria. É uma marca consolidada de alto padrão de acabamento em rochas naturais, tanto nacional como importados, abrangendo também produtos sintéticos. Atendemos toda a região sul do Brasil com mão de obra especializada, qualidade e requinte, aliados à beleza das pedras, proporcionam ambientes sofisticados com durabilidade e bom gosto. Entrega no prazo combinado, garantindo a satisfação de nossos clientes. Pedras Zonics, na Avenida Ilha das Garças, 111 Coapar 2, Fone 99810 1007. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria.